Gente, primeiro lugar aí, bom sábado a todos. Vamos lá pra mais uma rodada do nosso campeonato brasileiro, né? Vou fazer esse vídeo de óculos, porque tô com cara de sono, acordei há pouco. Se vocês sentirem que eu tô falando baixo também, o tom tá baixo, é porque tem gente dormindo aqui ainda e eu não quero acordar o pessoal, tá? Mas espero que vocês entendam, que seja útil aí, com certeza vai ser. Primeiro, quero pedir desculpas por não conseguir responder a todos. São muitos comentários, tanto no nosso grupo do Facebook, quanto no nosso canal. Também agradecer pelos 10 mil inscritos, agora já somos quase 10 mil e 100, talvez depois da edição desse vídeo seremos até mais do que 10 e 100. Então queria agradecer, já agradeci no Facebook, queria agradecer também aqui pelo canal, porque eu sei que tem gente que não tá lá no grupo no Facebook. Aliás, se você não tiver, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Peço a sua solicitação, entre lá. Com certeza vai ser válido aí pra esse ano do nosso Cartola. Tá? Então, obrigado mesmo aí por tudo. Espero que vocês continuem aproveitando as dicas. E esse vídeo vem mais mesmo pra mim falar sobre a modificação que aconteceu no nosso time, que vai aí pra essa segunda rodada. É impossível a gente, às vezes, não modificar ninguém, porque o jogador acaba não jogando, né pessoal? Então eu peço que vocês sempre fiquem ligados no nosso vídeo até a última hora. Eu posto na descrição do vídeo ali a modificação que eu faço. Procuro postar sempre também no nosso grupo do Facebook. Tá bem, pessoal? Então sempre fiquem ligados. E não confiem totalmente no site do Cartola. E o pessoal que tá iniciando esse ano, principalmente, às vezes a gente confia no site dos caras. E eles também não têm a informação correta, porque o técnico acaba passando a troca em cima da hora, ou às vezes nem divulga a escalação. Então eles vão, às vezes, um pouco sem ter 100% de certeza. Mas ok, eu vou mostrar aqui como ficou o nosso time final aí pra essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. Lembrando que o mercado fecha às duas da tarde e ainda, se até lá ainda acontecer algum imprevisto, a gente pode modificar mais alguém. Então fiquem ligados, pessoal. Vamos lá, deixa eu mostrar o time aqui. Tá aí, ó. A única troca que a gente fez foi tirar o Ramiro do Grêmio e botar o Cáceres do Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Grêmio voltou o Edilson pro Grêmio e o Edilson é o lateral direito. Provavelmente quem vai jogar agora é ele, porque o Ramiro é volante e tava improvisado na lateral direita. Eu, sinceramente, preferi o Ramiro. Mas, enfim. Então aí ficou o nosso time final. Diego Cavalieri no gol, o Vitor Ferraz numa lateral, o Elton Silva na outra, Rafael Lima e Thiago Martins, os dois zagueiros, Rafael Lima da Chapecoense e Thiago Martins do Palmeiras, Elber, Cruzeiro, Cáceres do Atlético Mineiro e Gustavo Scarpa do Fluminense. No ataque, Roger Guedes do Palmeiras, Lucas Gomes da Chapecoense e Richarlison do Fluminense. E como técnico, o Guto Ferreira aí também da Chapecoense. Tá, galera? Esse é o nosso time final aí pra segunda rodada. É isso. Espero aí que vocês valorizem, principalmente valorizem, nessa segunda rodada. Que consigam pontuar aí uns 50, 55 pontos já tá valendo. Tá? Beleza? Um grande abraço a todos. E a gente se vê nos comentários de desempenho da segunda rodada de 2016. Falou. Fui. Fui.